E aí Olha A PELAMO DE Ele tá chorando com esse bagulho O bagulho tá em câmera lenta Mano Só vai Só vai Não precisa disso tudo não Ai caraca Mano bagulho Hummm 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 Meu Deus Aí Level 6 Bora Ai 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 Ahihihihihi Dormen Que que to fazendo Nossa, esse bagulho é slow motion puro, velho. Caraca, eu não vejo o cara, velho. Vem, vem essa banda. Só vai um. Até que tá ficando mais rapidinha, mas eu acho que não passa disso não. Pô, perde sim. Bora, mais uma partida de ranqueada. Meu Deus, os cara já chega literalmente com a skin de ranqueada, tá ligado? Só vai, mano. Caraca, finalizado. 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 Ele dá as costas Meu caraco Meu Deus, uma gritando Nossa Nossa Nossa, não é isso, cara Estou rei Não, não é? Não, não é? Uma bala é um sonho. Não tinha, não teve sonho. Eu deixo. Ô, sniper do Lazo. Só vai, né? E aí, mano, eu tô de volta aqui no MW3. E hoje é dia de usar o trambolhão, velho. Pensa num trambolho, mano. Eu vou... Meu Deus do céu. As duas snipers desse código são estranhas pra cacete. Tinha uma K-Sniper, literalmente, e outra é um tanque. Eu tava dando uma alupada nela, os caras... O bagulho mirando em câmera lenta e os caras chorando, velho. Aí é triste. Triste demais. Ó, essa daqui é a classe final da alupada. Esse daqui é muito importante. É a luva de assalto, que deixa você pular e atirar, né? É mais fácil, assim, não ter que mirar tão lento assim. E esse bagulho aqui, ele tá dando ADS também. Nossa, tá muito confuso esse menu, velho. Ó, essa parada aqui. Ó, se eu olhar aqui, não dá mais ADS, velocidade de mira. 14% a mais, que é muita coisa, né? Então essa daqui é a classe final dela. Bruta demais, simplesmente. Dois Groot já. Nunca pensei que eu ia ter o mesmo desprezo por uma skin como eu tenho desse daqui, velho. Igual era nos tempos das Woz lá. Tô usando até skin padrão agora, mano. Só de desgosto. Essa camuflagem aqui, muito daorinha, mano. Vamos. Ô, mano. Esse sniper é muito bruta, cara. Isso é louco. Ela até que ficou um pouquinho mais rápida, mas... É. Ainda não pode se considerar isso rápido, tá ligado? Tipo... Hum... Essa pistolinha ficou muito daora nesse COD, velho. Não sei porquê. Eu acho que eu não tinha usado ela direito, né? Isso é... Tô gostando de usar ela até. Puxa no B, galera. Mano, todos os lobbies tão parecendo o final de campeonato aqui, hein? Isso é louco. Em geral, querendo ganhar por causa do desafio. Ainda junta com o skill based. Isso fica uma delícia, mano. Eles atualizaram ontem, ó. Tá... A gameplay tá um pouquinho mais fluida. O slide lá. Agora ele tá recuperando a corrida tática. Depois que você slide, ó. Agora tá dando pra dar um slide cancel. Ele demora um pouquinho ainda. Tá parecendo um pouco o Vanguard. Caraca, o que tiro, velho. É muito satisfatório esse tiro da Sniper. Mano, não precisa disso tudo, tá ligado? Meu Sniper nunca vai mirar rápido o suficiente pra ser... Pra te matar do mesmo jeito. Não sei nem porquê eu tô usando ela, na real. Taca tudo que você tem, mano. Só vai. Uma hora você consegue. Mano, tá insano, tá ligado? Tem partida que é simplesmente injogável. Todo mundo com aquela bala de ponta oca que estuna. Todo mundo com um stand grátis. Todo mundo com granada. E fica aquele spam. E o skill based no talo, velho. Mano do céu. Eu me sinto jogando ranqueada, sabe? Pior que ranqueada nem é assim. Então, é. É uma parada acima da ranqueada ainda, por cima. Porque a ranqueada tem várias coisas banidas, né? E aqui não. Aqui é lobby público, aberto. Todos os bagulhos lixosos não são banidos. Então, é. Esse daqui tá sendo o código mais competitivo de todos, velho. Por que que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Por que que eu tô jogando com esse trambolho? O problema não é nem jogar com ela. O problema é eu sair rushando igual louco que eu tô fazendo. Mas, enfim. Eu não vou mudar o meu estilo de gameplay. Tá, eu vou jogar uma partida tentando pegar esse trick. Jogar mais safe. Mas... Contra a minha vontade. Saiba disso. Contra a minha vontade. Morri instantânea pra bala de stunner. Eu não consigo não rushar. Tá, calma, calma. Relaxa. Meu Deus. Eu susto na mais lixo. Eu tô jogando. Caralho, você joga muito, hein? Aí sim. Isso não dá mais. Não! Peguei até um bagulhoso. Vamos ver o que é aqui. Tchau, tchau. Caraca, como que ele vem? 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 O meu amigo? Bom, no geral é isso, espero que vocês tenham curtido o videozinho, só fiquei jogando de boa, mas o jogo está da hora, de um jeito, não sei o que lá.